Eu descobri a TV por uma sede que o Senhor saciou dentro de mim. Eu tinha uma vontade muito grande de conhecer as coisas desse livro que eu não conhecia e que há muitos anos eu venho buscando. E todas as minhas dúvidas, todos os pastores, todas as denominações me diziam assim são coisas que pertencem ao Senhor, mistérios do Senhor e eu não me conformava com isso. Eu dizia mistério, o apocalipse não pode ser mistério. O Arena do Futuro desmistifica todo esse mistério, não há mistério, é uma revelação. Algo que foi revelado, foi revelado. Então eu comecei a gostar da Novo Tempo, porque essa fome que eu tinha do conhecimento, de querer conhecer mais a palavra de Deus, eu vi que dia a dia ela vinha sendo saciada à medida que eu trocava a programação. Assisti Arena do Futuro, então eu desvendava mistérios que há 30 anos atrás eu queria saber de Isaías, de Daniel, de Apocalipse. E o pastor Luiz Gonçalves, com tanta propriedade, com tanta simpatia, falava pra mim vem aqui, ó, vem aqui pertinho, você quer ouvir? Ele fazia com o dedinho assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você quer ouvir? E eu ia, eu ia andando, ia estar pertinho dele. Falava, presta atenção, agora eu estou falando com você. E eu sentia que ele estava falando comigo. Começou assim. De repente eu tinha necessidade de fazer umas perguntas de coisas mais complicadas que eu nunca tinha ouvido respostas. E na Mirada Verdade, o pastor Leandro é maravilhoso. Eu e meus meninos, a gente assiste na Mirada Verdade. E é um programa onde você interage, você se sente... Olha, a Novo Tempo toda faz com que nós, na minha casa, nos sentimos parte da família Novo Tempo. Quando foi que a Novo Tempo entrou na tua vida? Foi através da minha esposa, que ela começou a assistir os programas, né? Principalmente na Mirada Verdade. E numa bela noite eu resolvi assistir com ela e a partir daquele momento, a partir daquele momento, a Novo Tempo não saiu mais da minha vida. E todo dia a gente está assistindo junto, estamos trabalhando junto, fazendo a obra junto. E foi assim que ela entrou na minha vida. Conta como foi esse dia aí que você ligou para o consultório de família e fez a pergunta. Conta exatamente naquele dia. Então, exatamente naquele dia, já fazia alguns meses que eu assistia Novo Tempo, e eu já me sentia, assim, na condição de poder perguntar para Deus. Senhor, você vai me responder agora? Não, como se eu estivesse perguntando para você, da Leide, ou para um programa de televisão. Eu tinha certeza que eu ia ter uma resposta dos céus, porque respostas de irmãos, eu já tinha ouvido muitas, isso, aquilo, aquilo, mas eu queria uma resposta de Deus. E aí eu mandei um e-mail para o teu programa, mas você foi tão, assim, tão presente na tua resposta, que isso me trouxe hoje aqui. Porque você olhou bem nos meus olhos, você foi bem sincera e falou, Amiga, o que eu posso te falar agora? Você já casou, você é casada, então você está na chuva, e quem está na chuva tem que se molhar. Porque, às vezes, é difícil para você dar o primeiro passo, mas esse caso foi Jesus que veio me buscar, ele entrou na minha casa. Eu liguei a TV e ele estava ali me chamando. O que mudou lá na tua família com o seu marido? A partir daquela resposta, que decisão você tomou? A tua resposta, ela criei em mim uma vontade de continuar lutando pelo casamento, pela família, e pela salvação, acima de tudo. E o que eu pensei no que eu vejo, e o que eu penso sempre quando eu vejo o teu programa? Quanto bem que deve fazer para tanta gente que não tem acesso a um psicólogo. Então, a partir daquele dia, a palavra chuva, se está na chuva, vai se molhar, assim, você vai apagar, você vai guerrear. Você tem que ser guerreira, você tem que vencer a batalha, você tem que dar o cara a tapa, você tem que orar, você tem que buscar Deus. Então, aquela tua palavra, quem está na chuva para se molhar, caiu para mim como assim, você vai fazer tudo o que tiver até alcance e o resto Deus vai fazer para você. Como é que está o relacionamento de vocês? Ela não precisa mudar, ela é maravilhosa na minha vida. Ela, como ela falou, eu sou o velho, ela é a jovem, e foi através dela que eu conheci a palavra. Vou lutar muito em nome de Jesus, vou lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus irmãos, por todos os semelhantes, vou amar o próximo. Com esse abraço, queremos alcançar todos os anjos da esperança, todos que nos ajudam a contar os milagres que Deus tem feito em tantas vidas. São milhares que só a eternidade irá revelar. Legenda Adriana Zanotto